O que é a vossa? Serou cinco? Sim! O que é a vossa? Caraca! Calma! 5 euros! Cara! Não! É para a vossa? É para a vossa? Calma... Senão não pode apostar a volta. Pode ser mesmo. Passo, passo, passo. Olen, se for de um segurado, seja o primeiro a apanhar. Diga-lhe o seu nome para ficar gravado. O seu nome? Maria José Montenho da Russa. Russa? Ah, sei. É, a russa vai acabar os pretos. Maria José! Maria José! O que é que está aqui a fazer hoje? Viemos que ele recolhe o rei. Daniela, sabe? O rei São Salvador Piar. E é de? E é de onde? Vila de Conde, a arma. Vila de Conde. Conte-me um bocadinho o que é que vocês vêm cá. Quando vocês vêm cá, qual é? Nós devemos mostrar a nossa... A grande sonha. A grande sonha. Sim. Olá! Oi! 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 A minha profissão é de serviços gerais. Serviços gerais. Limpeza. Um espetáculo. Vem para tudo. Vem para lá. Vem para lá. A malícia. Na coluna de feras da árvore. O que é? Na coluna de feras da árvore. Ok, boa. Em árvore. Em árvore. Não, é muito mais. Estava a dizer que somaria desde cá? Não, é espalhão. Não, é espalhão. É de árvore. É espalhão? Não tem que ser, mano. Não tem que ser, mano. Não tem que ser, mano. Não tem que ser. Eles estão aqui há... Não, não tem ninguém. Ganhou! Também! Eu conto mais. Há quanto tempo é que você está aqui? Há quanto tempo estou aqui? Aqui não. Ah, eu vejo. E... Aqui estão nestes gols. Eu estou aqui há 30. Há 30. Há 30. A minha filha há 4 anos há 30. Há 30. Há 30. E é divertido? Porta-se viajar. Passa só uma viaja. É divertido? Porta-se viajar. Ah, eu gosto. E vamos a Canarias. Este ano. Já aqui este ano. No dia 27 de novembro, até o dia 12 de novembro. Já fomos duas vezes lá na Las Palmas. Já fomos a Las Palmas, no avião. Já fomos a Itália, com a bocado. Há 30 de novembro, já fomos a Itália. Não, não. Já fomos a Itália. Já fomos a Itália, com a Itália. Já fomos a Itália, com a Itália. Já fomos a Itália. Pode-lhes dizer? Diga-lhe. Ah, agora na semana temos o Nota Real. O Nota Real. E depois vamos a Las Palmas. No dia 27 do setembro, a Las Palmas. A Las Palmas nós já vimos. Agora vamos a Las Palmas. No dia 27, a gente viu o filhão do... Agora vou chamar o filhão do filhão do filhão do filhão do filhão do filhão do filhão. Como é que anda lá para o filhão? Dê-lhe uma diarreia! Quem muda é o mais bonito? Sei ser, sei ser você. A segunda, a segunda! Ela é a filha dela! Filhão do filhão do filho. Eu é tímulo ser doцо! Alguém do filhão do filhão do filhão de filhão do filhão do filhão? Alguém do filhão do filhão do filhão do filhão do filhão do filhão. diminui, surfing! E o senhor Gonçalo, olha aí. Tenho vergonha, porque esta é grande. Anda cá. Vá na queba. 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 Olha uma aqui. Senta-se, senão não os peço. Olha, uma é esta. A outra está a dar resultado. Olha aqui, Lia. Olha, Lia. Vá na queba. 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 Vá na queba.